Se você quer uma saúde bem melhor, 5454, Francisco Rubio. Se você quer uma saúde bem melhor, 5454, Francisco Rubio. Para deputado federal, vote Francisco Rubio. 5454, médico, professor de medicina da UFMG, pesquisador, é um dos responsáveis pela obrigatoriedade do teste do pezinho para recém-nascidos. Teste que salva muitas vidas. Por uma saúde melhor, vote para deputado federal Francisco Rubio. 5454, Partido Pátria Livre. Federal é Francisco Rubio, 5454. Se você quer uma saúde bem melhor, 5454, Francisco Rubio. Se você quer uma saúde bem melhor, 5454, Francisco Rubio. Para deputado federal, Francisco Rubio. 5454, Partido Pátria Livre. Francisco Rubio, médico, professor de medicina da UFMG, pesquisador, foi diretor e superintendente da Funed, produzindo medicamentos para Minas e para o Brasil. Vote certo para deputado federal Francisco Rubio, 5454. Se você quer uma saúde bem melhor, 5454, Francisco Rubio. Se você quer uma saúde bem melhor, 5454, Francisco Rubio. Vote em Francisco Rubio para deputado federal. 5454, Francisco Rubio, Partido Pátria Livre. Minas com a saúde melhor. Minas valorizando a saúde. Vote em Francisco Rubio, deputado federal. 5454, 5454. Se você quer uma saúde bem melhor, 5454, Francisco Rubio. Se você quer uma saúde bem melhor, 5454, Francisco Rubio.